E aí E aí E aí E aí Asterix E aí E aí Macarons E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um urimbairo. E o... Aquelas peças ali, agora tem as peças, e aqui está mais aberto. Olha, é muito bonito aquele ventinho, plantando peito. Olha? É aqui deste lado. É, 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 é... É, 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 é... É, é, é... É, é, é... É... 5 apiços. 5 $$... A gente tem que ir nisso aqui. Tá com a gente na comanda! Olha, temos que ir para aqui mesmo! Olha! A gente vai aqui! Deixa ele direitamente! É! Fala! É que está aqui! Estou agora. Por favor! Pelo menos! Os dois são de nós! 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 Cinco e quatro, quatro. Que linda eles são! O que é o poteiro após? Um euro! Nós vamos comprar aqui o bocometano, não é? Pega na minha! Chocolate, pão, não tem dinheiro? Temos dinheiro! Vamos lá para comprar aqui o maçapão. Isso é maçapão? Macarrones! um salto de caramelo vamos a chmentar, espera aí Lucília, vamos a chmentar aqui, vamos ver como é que Porque a consistência disto não vais mentar Olha, mas hoje não temos dinheiro Não há dinheiro? Mas hoje não temos Vamos voltar, vamos lá Vamos a casa Vamos tudo Estás a dar mesmo O que é que sabe dessa ideia? Isto faz na boca? É um caramelo suave mas Sei lá Parece um bom bom mais Come-se Há coisas melhores, não é? Não 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 Está tudo contra aí, não é? É, 7,99. Vê se está barato. Isto é aqueles que a gente apanha lá na coroa. Sim. São mais pequenos, não é? Salmão. Aqui é salmão. Como é que está? Hã? Camarão? É de Berlano. 7,99. Olhado. Olhado. Está dourada? Está dourada. Esta aqui é a quem se separa pela frente. Aqui é a cavalo. Carreras. A sardinha está mais barata, mas também está mais podre que a minha avó. Já morreu uma porra de andanas. Vamos ali ver a outra parte do mercado. Aqui é esta. Vamos ver se temos os ímãs para a roça. Está mais frio. aqui é a espuma. É espuma, não é? É que apareceu. Tem este área. 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 πend���ınar. Muito da expressed caso. Um ... Descer uma ordem senão não sabe. vim a gente comprar logo, por lá se calhar é mais caro Paulo compre logo o que queres comprar por aqui e aqui esta, e aqui estão mais e é o mesmo preço é, aqui deve ser a 2 e aqui estão os broches ai veja, 2 euros 2 euros 14 euros, elevado, de 2 euros está a Manuela a Manuela vai ao porta-chaves 2 e aqui é que seja uma coisa de Paris não, não tem graça não tem graça não tem nada, não tem nada só espera aqui, baixa e ela não gosta fixo e ela não gosta fixo ainda tem é um anel olha a gente ainda vai ver muito, não é? é, é só que se acha uma coisa de bonita para ela aquela é é uma pessoa que não se pode aquecer assim uma coisa de qualquer maneira que de outra vez com as garrafas de mim a minha é parecer mal só cada pessoa tem a sua maneira e ninguém, e toda a gente tem que respeitar a maneira de cada um é que tem os sacos de compras é 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 E aí E aí E aí E aí E aí Sempre podemos ir por aí E 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 aí Sラ Dois 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 2, 8, 6, 6 15 É quase 6 Trabalhos em pedra Trabalhos em pedra É madeira É isto 1,4 ervas Lavandas Vão ter as lavandas Humm a cheira bem Isto é para a roupa É para nas pombas Para nas pombas Triteiras os blusões 10 ervas de t-shirts 10 ervas de t-shirts Deixa-lá ver 10 ervas de t-shirts São t-shirts ou mais Só as aparias E os queixo ainda não há Os panos E as luvas Não é pano É o que elas usam É os venços Os autorizantes Não sei o que É as meias Os blocos é as meias Mas está diferente O mercado está diferente do que estava Outra vez Não é, não é, eu postava melhor o outro ver. Onde ele vai ter novo? Vamos para cima e cima. Mais um. O que é isso? Ela tem um cunho de novo, ela tem um cunho de novo. Ela tem um cunho de novo. Olha lá. Dez euros. Dez-seis euros. Dez-seis euros, mas não é cada um. É, é, robusto. Dois anos aí. Os queixo. Os que somos. E agora? Olha lá, está a linha. Aí, euros, 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 euros. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Estão esperando os assados deste lado. Estão esperando os assados deste lado. Ah, olha lá. Olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. E as peles? O que é que é as peles? 22 euros. 22. 53. 53. Casaco. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Aqui, talvez já era o bão. Olha lá. 2,5 cãs de dentro. Toma funcionar o bão. 5,olan,CU docs, vejam. e já estou a ver que aqui não há café. Não há café aqui dentro? Não, não é não, a banda, olha. E agora passamos por a do meio ou vamos por isto? Vamos por isso a pôr a do meio, viemos ali? Olha lá quanto tempo estou tirando. O busi é quanto? 16? Este aqui é mais barato. 17,90. Já deve estar mais barato. Olha a salada do polvo, não é polvo, é paella. Aí, por que isso? Claro, está aqui. Olha a luna, olha a chó. É a luna, olha a chá. É a luna, olha a chá. É a pôdia? É a chá. É a chá. E aí, vai! É a chá. 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 Obrigado. 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 Vê-se quem tem vagar para as colheres. Segura os palos. Quem tem vagar para as colheres. Quem tem vagar para as colheres. O David ouvi dizer isso. Cachemira. Olha o asterix. Asterix. 8 euros. É uma almofada. Não é almofada. 3 pontos 10 euros. Veja a assustação. Para o bairro. Veja que ela não tem givre. Los piratares. Conex. Veja a documentos. Veja a documentos. Veja a documentos. Veja o que você esquecer. Veja a documentos. Veja a documentos. Veja a documentos. Olha, vens de Portugal, 395. Eu sei que não é. É fumado. Aranhos? O que é que é aranhos? Aquilo é cavalas. Cavalas? E o outro é... é coisa. É cavalas. Isso é cavalas? É. Este não sei. Este é o que vocês gostam tanto. Não presta para nada. Salmão? Salmão. Aquilo é fumado. Isso é feina é um pouco. Até a minha família, eu tenho um filho que são muito mais ficando muito cura. A direita. A bon? Tanto que assim? Eu vou ir às vacandas. Então vai. Este é o que é esteito. Dourada. Qual é a dourada? Tem que dizer dourada. Mas qual é a dourada? É debaixo. Ah, vá lá. Lá em Espanha, a gente vai mudar daquilo e daquilo. Vou tapar esta por fila ou outra? Para outra. Já está a vista que está lá, né? Isto também é mais do mesmo. 10 euros. 10 euros as calças de fat-training. 15 euros é isso. 3 euros as meias. 10 euros. Se calhar? Se calhar? Não sei. Estou ali para baixo, tenho que ver o que eu tomava, pois para baixo eu quero ver logo o seu outro metro. Olha os tapetes, os tapetes se fecham em Marrocos. É o que? Este é um de canela. Diga que ele deve ter também. É também de canela, são as duas canelas. Só com a minha outra grama. Chegou aqui? Aqui, aqui. É que eu vou! Se que você tem alguma grama? Já é a comida? Não pode? Você comece agora? Aconteceu por aqui. O que é? Tem uma cordinha. 20€ os lenços, 10€ aquelos 2€ Aqui já está, dois quilos e oito euros. Estas aqui já está, dois quilos e oito euros. Estavam a vender assim, não era? Uma destas aqui para, se for só um quilo, só cinco e levantam. Ah, pois. Só para esta para cozer. Aqui é cozer com azeite, com azeite, com aço, com aço, com aço. Só para las un pouco de monton porque... É o carro é aqui, é o carro é a bougado, é o carro é o menos bien. Sim, é o carro é o mínimo legal. Você tem que jerse, é o o carro é o menos... Já o guarda tudo, é o carro é o menor. É só para um momento. Vamos ver com aço aqui, vou pegar dois 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 dois. Com o carro é o carro? Não, 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 desculpem-me. Nós temos aqui os melos. Melo? Melo branco? Melo. Não, mas não é de filme. Não é de filme, não é de filme. Não é de filme, não é de filme. Obrigado. Está com medo? Está com medo? Vou divulgar os produtos? Tem medo? Não. Assim, assim. É vinho. 5 euros. 7,8 euros. Eu já gastei os meus todos. Dito aquele jatico A minha mochila tem de integrar ainda Para chegar com isso Só tem um lenço E tu? Eu tenho também Já? Facilidade italiana e portuguesa Facilidade italiana e portuguesa Facilidade italiana e portuguesa Facilidade italiana e portuguesa E os pastéis de nata E os pastéis de bacalhau E os pastéis de nata e os pastéis de nata E os pastéis de porco E os pastéis de porco Olha lá, estão em giro Já não me pode fazer comer Minha ideia é ser portuguesa também se calhar Ela é portuguesa Ela é portuguesa Diz-se bom dia também com Ela é, agora eles nasceram E a italianesa deste lado E a italianesa Buero cada peça Olha os sabonetes Os sabonetes Isto é que é o sabonete negro que a gente comprou Vamos agora Vamos Disneylândia Paris Paris Torre Eiffel Já temos a cama Já foi só puxar para a frente A Lucília está feliz Já está ali a cerveja dela daqui Da Cro... Cronem A Lucília já está ali de fazer feição Tu o que é que achas aqui disto? É queijo É queijo O Cílio o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grilhados Não ter grilhados? Mas é bom E a supinha como é que estava a tua supinha? É boa Que era igual a desta aqui no Brasil 41, 42 1,30€ estás a ver? Ah, não tem grilhados 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 O que é que aconteceu Lucília? Pagá a 2 horas Pira uma casa Banho para ter papel Higiénico Amarelo Cota laranja Cota rosa Preta azul Este anda tudo as altas Andam tudo as altinhas Então, vê lá, podiste ter trazido um vasque de rente. Se quiser deixar de tomar, venha para aqui morar. Olha, tomar e te comer. Ai, tão fofo aqui, tão fofinho olha. Como tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. E a sua amiga é aqui? Peço se não os conheço lá ali. Conheço lá ali. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, fica a lado. Mas tu gostas dessas alturas? Olha lá para baixo. Eu estou andando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os pretos lá no fundo. Até Lucila, o que é que achas do passeio? Está muito frio e muito a vez. Muito a frio e muito a vez? Já está a chover. Olha para a ligação e olha para a máquina. Fica mal. Faz adeus. Tchau. Paris. Paulo. Lúcia. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Isto é um perfume a Rocos. Da Serra de Navado por Londres por Gibraltar. E na Ilha Terceira. Nas Berlengas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.